Olá pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui hoje pra mais um vídeo de pergunta do dia pessoal, como sempre tem bastante comentários de vocês aqui no canal do YouTube, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que participam e deixam sempre perguntas bem legais aqui, que eu acho que são válidas pra todo mundo que chega aqui no canal. Hoje eu vou responder a pergunta que veio do Adriano Diniz, Adriano disse, bom, não sei se vai responder, mas vou arriscar porque tá meio complicado aqui e tô tentando informações pra harmonizar meu convívio com o meu cão, porque eu não quero desistir dele. Tem um Hot Valley de 9 meses, de boa linhagem, muito agitado, excitado e temperamental, se frustra quando para de brincar e fica me mordiscando e pulando. A atitude que toma é ignorar, mas confesso que não dá pra ignorar porque incomoda muito as patas, o puxão, com as mordidas na bermuda, então me posiciono na frente pra que quando ele desça do pulo, o peito dele bata de leve na minha perna. Eu vi que isso incomoda, está parando, mas ainda não faz quando tá muito agitado. Ressalto que de modo consciente não vejo motivo pra excitação dele, porque só abre o canil quando ele tá sentado. Quem sai de casa na frente sou eu, só come com minha autorização, etc. Tô ensinando o comando canil, ele não obedece ou fica com facilidade quando há distrações. Está mordendo os móveis da área externa, mesmo realizando exercícios. Eu saio pra passear, no outro dia quando eu vejo ele já roeu. Ultimamente ele tem ficado mais rebelde, percebi que quando sai ao meu comando do canil, ele corre pra demarcar o território da casa e tá começando a levantar a perna e a urinar. Fica pulando, mordiscando, como se tivesse, como se quisesse enfrentar ou coisa do tipo. Também pula na minha filha e na minha esposa, tanto que elas não estão mais querendo ter convívio com ele por estarem ficando receosas. Daí me vêm algumas perguntas. Isso poderia ocorrer pelo fato de ter dois cães de pequeno porte, fêmeas e apenas mulheres. Minha filha de sete, minha esposa, em casa. Uma alternativa pra amenizar seria castrá-lo. Pensei na coleira eletrônica, mas confesso que pensei no fato da coleira não aproximar ele de mim, por ter esse fato de obedecer apenas por estímulo negativo no pescoço. Enfim, não sei que direção tomar. Se puder me ajudar, agradeceria ele também. Obrigada. Adriano, querido, obrigada pela sua pergunta, tá? Tem várias questões aí que têm que ser discutidas pra você entender um pouco melhor o cenário. Você tá falando de um... ele é um cachorro adolescente, tá? Nove meses é justamente aquela etapa que eu gosto de falar, que é quando o cachorro transiciona. É... ele não é exatamente um adulto, mas ele também não é mais um filhote. É a fase realmente mais desafiadora. Eu vou responder as suas dúvidas de forma parcial aqui, pra ficar mais claro. Você perguntou se valeria a pena castrar e se o comportamento dele tá relacionado ao fato de você ter... você ter uma filha, uma criança pequena do sexo feminino e outras duas cachorras fêmeas. Na verdade, a questão de existirem mais fêmeas ou mais machos no ambiente, na minha opinião, não é necessariamente o ponto. Porém, eu sou a favor, sim, de você castrar esse cachorro, tá? Por quê? Porque você não vai procriar, você não vai... esse cachorro não vai ser um cachorro que vai eventualmente cruzar e ter filhotes e todo esse processo. E existe sempre toda uma nuvem em volta da questão da castração, castrar ou não, faz bem, não faz, enfim. Seu cachorro já tá com nove meses, ele já tá numa fase de adolescência e já desenvolveu o suficiente pra que isso não cause pra ele maiores danos, na minha opinião, tá? Eu acho que você manter ele não castrado te daria um pouco mais de trabalho. Principalmente na questão da intensidade, considerando que você tem um cachorro de porte bem grande e um cachorro bem forte, tá? Essa excitação... quando você descreveu ele no início, você falou que ele veio de uma boa linhagem, uma ninhada boa. Você falou que ele é muito agitado, ele é facilmente excitável e ele é temperamental. Na minha opinião, essas não são boas características e eu não sei exatamente se era isso que você queria dizer ou não, mas eu não sei se você notou isso quando você escolheu o filhote ou se você vem notando isso aos poucos, tá? Um cachorro que se agita com facilidade, um cachorro que é temperamental, são típicos sinais de que tá faltando aí uma questão de hierarquia mais clara. E esse é um jogo que a gente não pode perder, principalmente quando a gente lida com cães de porte grande, de raças mais fortes, que é o seu caso, tá? Você me perguntou, você tá um pouco confuso em relação ao porquê que ele é tão agitado assim. Na verdade, você especificou que você pede pra ele sentar na hora de você abrir o canil, você sai de casa antes dele. Mas pense um pouco mais profundamente sobre esses pontos, tá? Quando uma coisa é o cachorro sentar antes de sair do canil, outra coisa é o cachorro de fato respeitar a sua presença ali e só sair quando você de fato define que é pra ele sair. Qual que é a diferença? Uma é a posição física, outra é o estado mental, que muitas vezes a gente tem dificuldade de ler. Você tem que perceber que quando você vai abrir o canil pra ele sair, a primeira coisa que você tem que fazer, e isso eu falo pra qualquer cachorro, tá? Quando a gente tá no início do nosso relacionamento com o cachorro, e a gente tá começando o processo de educação, quanto menos liberdade, melhor. Quanto mais controle, melhor. O que que acontece aí? Por mais que ele sente, espere, ele pode tá com o olhar mais intenso, ele pode tá louco pra ir lá fora, e o fato dele, você abrir o canil e ele está solto, o que que acaba acontecendo? Imediatamente ele vai fazer, ele vai tomar a postura que ele quer tomar. Não necessariamente a que você quer que ele tome, ou seja, ele vai lá fora, ele faz xixi em todas as coisas, ele roia as coisas. O que que eu faria pra começar nessa primeira etapa? Use mais a guia, tá? Eu falo muito isso pra vocês aqui. Usar a guia pra você começar a trabalhar as coisas que você quer é extremamente importante, principalmente na fase de filhote e na fase adolescente. Esses cães têm que ter muito pouca liberdade de escolha, até que eles aprendam a fazer as escolhas certas. Essa excitação, essa agitação toda, só tende a escalar lá na frente, isso pode se tornar uma coisa muito perigosa. Então, na questão do seu canil, abra o canil, ele tem que esperar, você põe a guia nele, ele espera. Você tira ele, você vai levar ele pra fazer xixi, aonde você definir que ele deve fazer xixi. E aí, a partir de agora, começa a sua rotina com ele de trabalho. E quando eu falo rotina de trabalho, gente, é tudo que você quer ensinar pro seu cachorro, é um trabalho. É você botar o seu cachorro no modo trabalho. Quando a gente fala de exercício do place, é um trabalho. Quando a gente fala de andar do seu lado no lugar certo, é um trabalho. Tudo que o cachorro faz é um trabalho. Então, pense... Pense na palavra trabalho como uma questão produtiva. É o seu cachorro, de fato, tá fazendo uma coisa produtiva versus ele descobrir o que ele tem que fazer, sem orientação, tá? É quando a nossa orientação começa a ficar mais relevante no processo. Pelo que você me descreveu, assim, de novo, eu castraria com certeza, eu acho que não tem nenhuma necessidade de você ter que lidar com toda a intensidade desse cachorro que vai vir nessa fase hormonal que eu acho que você não precisa passar por isso e o seu cachorro também não. Principalmente considerando que você tem... que você tem uma rotina aí de família, criança pequena em casa. Eu acho que quanto mais você trouxer esse cachorro pra um estado mais calmo e tranquilo, melhor. e essa intensidade hormonal não vai te ajudar. Eu não estou dizendo que todos os cães só podem ser bons e tranquilos e mais calmos se forem castrados. Não é o caso. Mas pelo que você me descreveu, eu acho que você talvez não tenha experiência suficiente pra manter um cão intacto e conseguir fazer tudo isso de forma bacana, tá? Acho que pra evitar risco, seria mais tranquilo, melhor pra você e até melhor pro seu cachorro que você fizesse essa castração logo. A pergunta maior é o seguinte, você mencionou também aqui a questão do cachorro pular em você e mordiscar em você. Muita gente tem essa dúvida, ai, como é que eu faço pro meu cachorro parar de fazer isso? De novo, o que que você deu de trabalho pro seu cachorro fazer naquele momento? Às vezes a gente pensa, ai, eu só quero viver com o cachorro, sabe? Eu quero... Eu não quero que o meu cachorro aprenda necessariamente nada, eu não vejo muito sentido, incomodado. E eu não tô dizendo que esse é o seu caso, tá, Adriano? Mas eu tô generalizando porque eu já ouvi muito isso. Ah, eu quero que meu cachorro seja livre, eu quero que ele faça as coisas. Porém, você... Quando você não diz pro cachorro que você quer que ele faça, ele vai fazer escolhas erradas. Lembre, eles são animais. A boca é a forma de interagir que esses animais têm. E você provavelmente não corrigiu, ou você não deu nenhuma outra orientação pra ele quando ele era mais jovem e menor. Então ele partiu pra essa forma de interação. Ou seja, eu quero interagir, e eu quero fazer alguma coisa, e eu vou fazer isso mordendo você. Com nove meses, eu tenho certeza que ele já deve machucar bastante, tá? Então, coisas que você tem que praticar, e todo mundo tem que praticar, o famoso controle de impulso, o famoso existir, tá? Dentro do adestramento tradicional, do que as pessoas falam, existem comandos específicos, como senta, deita, fica, vem, junto. Cada um desses comandos deve, pode e deve ser usado a seu favor em situações da vida doméstica e social. Principalmente em situações da vida doméstica. Quando eu falo do exercício do place, é nada mais é do que um exercício de fica com longa duração. Se você quer conviver bem com seu cachorro em ambiente doméstico, você tem que ensinar pro seu cachorro duas coisas primordiais. Controle de impulso e respeito de espaço. Pra você ter a habilidade de fazer alguma coisa enquanto seu cachorro está com você no mesmo ambiente aqui, deitado no espaço dele, sem pular em cima de você, sem ir em cima dos outros cachorros, sem destruir a sua casa. Isso aqui, não fazer nada, é um trabalho. Seu trabalho agora é sentar aqui e não fazer nada. Esse é uma função, esse é um comando que você dá pro seu cachorro. E se você aplica isso de forma consistente em várias situações do seu dia a dia, o seu cachorro entende que é aquilo que ele tem que fazer. Ótimo que você caminha com o seu cachorro e você falou que ele espera, você sai primeiro pelo portão. Mas como que ele realmente está antes de sair pelo portão? Como que é o comportamento dele? Todos os cães normalmente que gostam bastante de sair ficam super animados na hora de sair. Você tá fazendo, você tá dedicando tempo pra especificar pra esse cachorro de que modo, que estado mental ele tem que ir lá fora. E eu falo isso porque eu acho que 99% das pessoas que eu atendo não param pra pensar nesse detalhe específico que é o pré-saída de casa. não é só você sair primeiro, mas é como o seu cachorro está do seu lado. Ele tá naquela agonia, ele tá só se segurando ou ele relaxou e olha pra você e fala, tá bom, tô esperando você me dizer quando a gente pode sair. Existe tensão na guia quando você tá fazendo esse movimento, ele relaxa de verdade. Como que ele anda na rua? Qual o comportamento dele na rua? Ele anda do seu lado? Ele responde bem pra você? Você consegue... Ele não é um cachorro reativo, você consegue tirar ele das distrações do ambiente de forma tranquila, com comandos verbais. O que é que você usa no dia a dia? E eu percebi que você falou aqui no final sobre o seu receio em relação a usar a cola eletrônica porque você ficou com um certo receio dele não se aproximar de você e ter um estímulo negativo no pescoço. Muita gente que nunca usou a cola eletrônica, a e-cola que eu gosto de usar, tem uma imagem errada. Infelizmente, existe um marketing muito negativo em cima desse tipo de equipamento. As pessoas tendem a achar não, você vai trazer uma sensação ruim pro cachorro, é uma associação negativa, você vai deixar o cachorro emocionalmente mal. Nada disso é verdade, tá, gente? Eu vou deixar bem claro pra vocês. Eu trabalho com cola eletrônica há bastante tempo, já usei em vários cachorros diferentes, de portes diferentes, e a verdade é o seguinte, a cola eletrônica, ela nada mais é do que uma ferramenta que te ajuda no processo de comunicação com os cães, tá? Ao mesmo tempo que você tá super frustrado e até mencionou a possibilidade, ou seja, você disse eu não quero ter que abrir mão dele, mas eu não aguento mais viver com ele assim, ou seja, você deixou claro que você tá numa situação muito difícil, muito complicada, e que existe uma frustração muito grande. Ao mesmo tempo, você não necessariamente aceita a possibilidade de intervir com a ferramenta que possa te dar mais resultados. Então isso é uma coisa que é bom você refletir, porque qualquer treinamento com o seu cachorro tem duas etapas. Eu acho que as duas etapas na verdade estão faltando pra você, que é você de fato criar um relacionamento com esse cachorro baseado em orientação clara, ou seja, não é estar com o seu cachorro só, mas mostrar pra ele todos os dias o que é certo e o que é errado, ou seja, quando que a gente mostra o que é certo, né? Se você dedica uma parte do seu dia, ou pedaços, 15 minutos aqui, e meia hora ali, sessões mais longas aqui, pra você ensinar de verdade o que você quer. Então, por exemplo, você falou que ele não responde bem ao comando fica, e quando ele tá, e o que você criou de possibilidade com a questão do seu joelho pra evitar que ele pule em você, só funciona quando a excitação dele tá de pequena a média, quando tá mais alta não funciona. Ou seja, as coisas que você tentou até agora não necessariamente te trouxeram bons resultados, resultados consistentes. o que me diz que falta um treinamento um pouco mais específico, falta você dedicar um pouco mais de gás aí nessa fase de treinamento. Use a guia, se você tem um hot weather e você tem uma área externa na sua casa, por menor que a sua área externa seja, olha as coisas que você pode fazer lá fora. Você pode treinar o place com a comida do dia, você pode desenhar o que é condução de guia com o seu cachorro na sua própria área externa da sua casa ou no quarteirão da sua rua, que é você mostrar como que ele deve se comportar na guia. Você pode treinar o vem, que é um dos comandos mais importantes, que é o cachorro largar tudo que ele está fazendo e voltar para você é o famoso recall. Você pode treinar para ele soltar coisas e se de repente ele pegar alguma coisa do chão, você pode treinar para ele soltar. Quando que a ferramenta vai fazer diferença para você em todo esse processo, tá? Então, às vezes eu vejo, infelizmente aqui no Brasil as pessoas têm pouco acesso a esse tipo de ferramenta como o Prone Caller e Caller, por isso que eu gosto tanto de falar isso nos vídeos. Eu acho que é um desserviço as pessoas não falarem sobre isso. Para cães do porte como o seu, seria fenomenal se você implementasse a Prone Caller nas caminhadas, se você pudesse dedicar tempo de verdade para criar um cachorro que saiba caminhar com você, que saiba respeitar o espaço da sua família dentro e fora de casa. Então, você pode pegar, por exemplo, a área externa da sua casa, põe numa cadeira a sua esposa, a sua filha pode brincar no chão enquanto você está com a guia no seu cachorro praticando plays, faça 45 minutos de plays enquanto ele está ali. Mas isso só vai funcionar se você tiver como intervir. Ou seja, você vai ensinar o que é certo com a guia e um pouquinho da comida do dia, treinando todos os dias, mas você tem que poder intervir no que é errado. Não adianta a gente ignorar comportamento negativo. E até você deu um ótimo testemunho aqui de que isso não funciona. Ignorar quando ele pulava em você. Talvez isso funcionava quando ele era pequeno. Agora isso já não funciona mais. Então, não dá pra gente achar que a gente vai ignorar as coisas ruins. Elas vão necessariamente passar e um dia seu cachorro vai ser tranquilo. Não funciona assim, tá? Então, eu acho que tem uma série de coisas. Se a gente for falar de treinamento de forma geral, se você dedicar tempo todo dia pra treinar esse cachorro, você vai ter um cachorro diferente já daqui a duas semanas. A pergunta é, quanto de tempo você tem disponível pra fazer isso? E o quanto você tá disposto a se dedicar, tá? Se você tiver uma boa coleira e uma boa guia e você usar um pouco da comida do dia, você já pode começar a ensinar excelentes coisas pra esse cachorro. Mas você vai ter que ter uma ferramenta que te dê oportunidade de intervir. A eColor, gente, não é uma ferramenta só de punição. Eu falo isso direto aqui. Ela é uma ferramenta de orientação. Inclusive, eu sempre indico as duas coisas. Eu indico a eColor e indico a PromColor. Por quê? Porque a eColor não é uma ferramenta de direção. O que é a ferramenta de direção? Quando a gente fala de caminhada ou de você ensinar uma coisa nova, por exemplo, eu tenho aqui um tapetinho, eu quero ensinar meu cachorro o exercício do place. Eu tenho que poder direcionar ele pro place. E você só consegue direcionar o cachorro pra algum lugar com a guia. A eColor, se eu apertar o botão e o cachorro nunca trabalhou esse exercício, ele não faz a menor ideia do que aquele sinal representa. Então, não é assim que funciona. Então, você tem que trabalhar com a guia primeiro e introduzir o sinal da coleira eletrônica pra uma série de coisas. Então, você induz o comportamento com a coleira eletrônica. Induz o quê? Place. Você induz o place. Você induz o vem. Você induz o junto. Você induz o deita. E você corrige também. Então, você tem níveis mais baixos pra indução e níveis mais altos pra correção. Mas a correção ela tem que existir. Não adianta a gente fugir disso. Eu acho que toda semana aqui no canal eu recebo pelo menos duas, três perguntas de pessoas que têm problemas com cães em casa. Seja porque os cães brigam ou seja porque o cachorro começou a ficar incontrolável. E eu acho que isso tudo acaba acontecendo porque a gente acaba não tocando no assunto mais importante que é correção. É quando corrigir e como corrigir. Eu acho que essa é a grande dúvida que as pessoas têm. Então, mesmo que você queira adquirir um equipamento melhor com uma cura eletrônica é importante você aprender a usar. É importante que você aprenda a usar isso dentro de um formato de treinamento novo com o seu cachorro. Então, se você puder me dê respostas como o que é que você faz todo dia com esse cachorro? Ele dorme no canil ele acorda e o que é que acontece? Você caminha com ele e volta e pelo que eu entendi aqui você deixa ele solto numa área externa da sua casa. Deixar o cachorro solto lá fora sozinho sem orientação é pedir para acontecerem acidentes como comportamento destrutivo seu cachorro destruir planta latir para o portão coisas desse tipo a menos que seu cachorro tenha uma excelente fundação do que fazer lá fora e é muito claro que seu cachorro ainda não tem isso. Então, quanto de tempo útil você está dedicando para a educação desse cachorro e quanto de tempo você só está com ele e o fato da sua esposa e a sua filha estarem com um pouco mais de receio de lidar com ele significa o que? talvez você tenha uma certa frustração em relação a ele mas quando você entra para interagir ele está sempre solto é outro ponto que eu falo para as pessoas sobre permissividade e liberdade eu acho que eu já atendi várias pessoas que tem problemas com cães dentro de casa e não necessariamente grandes cães menores de menor porte e eu já atendi cachorros maiores que vivem na área externa e com os mesmos problemas do seu porque esses cachorros estão sempre soltos sem supervisão e sem orientação e eu não estou dizendo eu sei que as pessoas trabalham vocês tem o dia a dia de vocês não necessariamente o cachorro tem que ficar preso não é a ideia não é o cachorro ficar preso o dia inteiro mas esse cachorro tem que saber o que fazer lá fora e ele só vai saber o que fazer lá fora se você dedicar um bom tempo mostrando o que fazer lá fora e o seu tempo com ele tem que ser dedicado a essa parte de educação você tem que ir lá fora e ficar meia hora trabalhando place por exemplo você tem que ir lá fora ficar meia hora trabalhando condução você tem que ir lá fora ficar meia hora treinando outros comandos com o seu cachorro a coisa do adestramento gente ela nada mais é do que uma forma de você estreitar o relacionamento com o seu cachorro e ao mesmo tempo encenar coisas que você quer que se tornem hábito adestramento é uma coisa muito orgânica que deve acontecer de acordo com a necessidade de cada pessoa mas existem necessidades comuns que toda a família tem todo mundo que tem uma casa e mora em uma área e tem uma área externa para o cachorro quer ter a oportunidade de ir lá fora estar com o seu cachorro e não ter o cachorro invadindo no seu próprio espaço discordem de mim se for o caso mas eu acho que todo mundo que vive esse cenário quer ter sua oportunidade poder sentar lá fora pôr uma cadeira lá tomar um café e seu cachorro tá deitado no chão do seu lado não é o ideal pra todo mundo? como que seu cachorro vai aprender que é isso que você quer dele se ele nunca pratica isso? como que eventualmente esse cachorro vai ter acesso à área interna da sua casa se ele não sabe se comportar nem lá dentro nem lá fora então são coisas que a gente tem que introduzir existem coisas simples que eu acho que todo mundo tem que fazer todos os cachorros tem que fazer o place todo mundo todo mundo que tem cachorro tem que pôr isso em prática e eu sei que tem muita gente que resiste a essa ideia porque ai coitado o cachorro tá aqui deitado tá deprimido não o cachorro está comportado tá quieto respeitando os meus passos e controlando os impulsos dele pra não incomodar ninguém que tá aqui é isso é difícil as vezes as pessoas apreciarem o lado positivo de um cachorro que já passou por esse processo porque as pessoas tendem a ver isso como tristeza ao mesmo tempo quando o cachorro é agitado demais é excitado demais ele é visto como um cachorro bacana bonitinho só que ninguém quer estar perto porque não dá pra conviver com esse cachorro então a gente tem que encontrar o meio termo que é pôr em prática todo dia as coisas que a gente quer que se tornem reais eu quero um cachorro que saiba deitar aqui enquanto eu tenho uma conversa com o vizinho ou enquanto uma visita minha chega em casa sem que incomode ninguém eu tenho que pôr isso em prática todo dia e assim vai tá então Adriano seria interessante se você pudesse chamar um profissional pra trabalhar com você pessoalmente principalmente levando em consideração que você tem criança em casa você tem um cachorro de porte grande que vai crescer mais ainda e eu sei que as vezes é difícil as pessoas entenderem ou visualizarem as coisas que eu tô falando aqui eu tô tentando vou tentar fazer mais vídeos na prática pra vocês mas eu acho que por mais vídeos na prática que se façam o mais difícil de entender pra muita gente é como eu encaixo isso na minha vida tá eu vou dar um exemplo hoje é feriado tô gravando esse vídeo é um dia que eu desci algumas vezes com meus cachorros pra caminhar e o que é que eu percebo né são dias que as pessoas têm de folga elas querem sair se divertir fazer coisas e eu sempre vejo muito cachorro em varanda de apartamento ou cachorro dentro de casa latindo eu não sei a vida de ninguém necessariamente os detalhes mas o que eu percebo as vezes a gente fala que não tem tempo a gente trabalha bastante a gente faz curso disso, daquilo a gente tá sempre ocupado mas nos dias que a gente tem tempo a gente não necessariamente dedica aos cachorros então pra todo mundo que tem cachorro é importante vocês colocarem o cachorro dentro de uma rotina de responsabilidade diária do mesmo jeito que você tem que trabalhar do mesmo jeito que você tem que pagar as contas do mesmo jeito que você tem que levar seu filho na escola tem que existir uma janela de tempo não pra você ficar com o seu cachorro só no sofá ou só fazendo carinho ou só brincando lá fora mas pra você de verdade ensinar esse cachorro ensinar ele a como fazer parte da sua vida eu acho que por mais que a gente tenha vários cachorros aqui no Brasil e a população de cachorro cresce muito esses cachorros acabam não necessariamente fazendo parte sempre excluídos porque eles não necessariamente sabem o que fazer então eu quero que vocês percebam um pouco disso façam um pouco dessa avaliação e pensem o quanto a gente está dedicando tempo pra ensinar mas só pra finalizar Adriano pra esse vídeo não ficar tão longo pra você dê uma olhada numa possibilidade de chamar ajuda profissional pelo menos pra iniciar você nesse processo e pra ficar mais claro pra você o que de fato você tem que fazer que eu acho que vai te ajudar bastante tá e como sempre pra todos vocês se tiverem dúvida deixe aqui nos comentários que é sempre um prazer ouvir de todos vocês tá espero que tenha ajudado a gente se vê em breve no próximo vídeo tchau tchau